Rui Sinel de Cortes Já aqui estou Já aí estás? All right, espera aí Rui Sinel de Cortes, espera aí Vou pô-lo aqui Para toda a gente ver Isto é rigorosamente verdade O homem está aqui Já anunciaste que eu estava a fazer o meu jantar? Já anunciaste publicamente? Não, não anunciei, mas vou anunciar agora Espera aí, dá-me só um segundinho para anunciar O Rui Sinel de Cortes Está na sua casa a cozinhar Sim, esse homem do mal Das trevas Do Belzebu Que não tem poder Não reage à descrição que eu estou a fazer Está na minha vida, está na minha vida Pronto, então deixa-me continuar Esse homem do diabo, do Belzebu Do Mafarrico Que diz O que quer Das pessoas Sem podores Cozinha Estamos a ver Isto é magnífico Isto é magnífico Tu estás em casa A cozinhar o quê, Rui Sinel? Portanto, para hoje Temos para vocês Não, pai Eu esqueci o Oi, espera aí Isto está a te achar Diz lá outra vez Diz lá outra vez Esse é o material ordinário Que compras aí na Margem Sul Depois isso não Quem é que disse que foi comprado, oi? Quem é que disse? Não, pai Acho que é simplesmente Ainda tínhamos combinado E estou aqui Um amigo meu Para me jantar Eu vou fazer uma comida muito simples Que é secretos de porco preto Ok Uma batatinha frita Muito fininha Para ficar estaladiça Para levar por cima Um orégãos E um sal Que está ali a marinar em ervas Sim Umas rodelas de laranja Para cortar Aham E é isto E uma saladinha Uma saladinha de agrião Só para cortar Com um bocado de vinagre também Sabes o que é extraordinário É que eu percebo claramente Que a cozinha para ti É uma coisa séria Porque tu não fizeste Nenhuma piada Quando anunciaste a palavra As palavras Porco preto Podias já dizer aí Quem era o teu E ervas Portanto Quem é o teu preto? Não queres responder? Leva-te matar o preto Não sei se estás a Tu estás mesmo a levar Isto a sério, man Tem que ser Mas já estou cheio de fome Porque não é normal O jantar tão tarde E não é normal O jantar é uma comida Tão calórica Tem que comer demais Peixinho de alhar Ah, e o menino O menino Preocupa-se com as calorias Mas isto está em forma Estás em forma? E se quiseres A obligato de chamar A minha namorada Que ela te comprova Isto facilmente Em forma em que, Rui? Mas forma em que? A ser específico Em forma em que? Em forma Um homem Quando é heterossexual Diz que está em forma Não precisa dizer mais nada Ok, ok Então se queres falar De pilates E dos músculos Que andou a trabalhar À tarde Isto é para a paneleagem Luís Estás a dividir Estás a fazer Normalmente sou sempre A tua cobaia É verdade És sempre a minha cobaia Já na outra A primeira vez que pode Correr bem ou mal É depois convido Os outros humoristas Mais conceituados Não, não Depois convido Os outros humoristas Ponto Não, depois convido Humoristas Ponto É isso que eu queria dizer Também tem piada Essas coisas que tu fazes De vez em quando O que? O que? Essas coisas que tu fazes Tem que ter piada De vez em quando Pois, convém 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 ter piada De vez em quando Diz-me Rui Do meu coração E trato-te isto Com todo o carinho E respeito Tu estás a fazer o que agora? Para além de cozinhar Em termos profissionais Ainda bem que falamos Quantas pessoas É que estão a ver isto? 7 a 8, não é? Pá, neste preciso momento São 261 Neste preciso momento Não é mal Não é mal Para a missão experimental Não é mal Vou comunicar em primeira mão Sim Para o teu auditório Sim Que tomei esta decisão ontem E ainda não comuniquei Dia Entre outras coisas que vou fazer Vou fazer dia 22 de novembro Fazer uma pequena loucura Vou fazer Eu era para fazer Era para repor o espetáculo Que eu fiz no início do ano O Pantslina A solo Era para repor agora No final do ano E queria fazer mais uma noite De Inocentes Com o Filipe Almey Fonseca E com o Vacho Duarte Sim Fui ao São Jorge Que é o sítio que normalmente Faço as minhas coisas E ele só tinha uma data disponível Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer os dois espetáculos Na mesma noite Vou fazer O meu espetáculo solo Stand up às 10 Dia 22 E à meia noite Concerto de Inocentes Mas isso é art-core Mas não são muitas obras É art-core E pronto Dia 22 Deste mês? Dia 22 de novembro Ah, dia 22 de novembro Vou praticar a minhaca O que? A seguir Inocentes Exatamente Ok Eu disse Inocentes Mas já é Inocentes Como é que vocês se chamam? Como assim? Não Como é que é o pronome Do projeto musical? É os Inocentes Ah, Inocentes Disse bem Inocentes Sim, sim Eu ainda não vos vi ao vivo Não sei como é que estava A ser Vamos viver no dia 22 Dia 22 vou lá estar Se andam para o Leão Viva Há anos também Então olha Para o Pico que está a ver isto Para o pessoal que está a ver isto Fã do Rui Sinel Fã dos Inocentes Isto é a primeiríssima mão? Estás a ver É a primeiríssima mão? Nem sequer no meu Facebook ainda pedi Magnífico Hã? Galá Portanto, olha Alegria Muita alegria Corações ao alto Rui Sinel Dá-lhe aí com o porco preto Vou continuar Dá-lhe aí com a batata Eu vou fazer um programa na TV 24 Ou é o domingo Não sei se já ouvi isso Ah, de futebol e tal Falas de futebol Que é uma das minhas grandes paixões Futebol e culinário Qualquer vídeo Com a culinária também Mano, tu tens de fazer um programa Em que juntavas isto tudo Futebol Culinária Culinária E... E gajas E gajas E há? Olha, se for com anãs Dá para juntar tudo Exatamente As anãs dá para juntar, não é? E se fizeres isso Em cima de uma prancha De uma piscina Dez metros Olha, estás tu lá para jantar Rui, bom jantar Obrigado por teres participado Na emissão experimental Do Unistream Ok? Vai, grande abraço, puto Adiós É o maior Cozinel de cortes Meu primeiro convidado Na sua própria cozinha Cozinha à secretos Porque... All right! É isto, é isto É isto, é isto É muito isto, é muito isto O Unistream é muito isto Tudo pode acontecer É isto, é isto É isto, é isto É isto, é isto É isto, é isto É isto, é isto